Vai Brás, fala um oi pra câmera aí, ó, vamos gravar a caipirinha melhor do mundo aí agora. Só que eu não vou beber, se não, eu fico quatro. Olha, só diretoria, isso aqui é pra diretoria. Isso aqui é só a nata, só Brás. O Brás tá preparando o tempo aqui, ó. Não filma careca, né? Não filma não, filma não, que de fama. Filma não. Olha lá, o preparamento é tudo muito higienizado, é tudo, a gente tem controle de qualidade aqui. Higienizado. Aqui passa tudo na sanitária. Aqui passa no controle... Ele falou que é higienizado aqui. Aqui é tudo no controle rigoroso de... Olha a tábua. Olha a tábua, ó. Tudo muito higienizado. Importada. Importada do Zimbábue. Olha, rapaz. Só... É mais furada do que o... Parece a tábua do Edu. Então, parece... A gritada tá pra vender pirulito. É carne de rascaria pra colocar o... Espeto. Espeto. Olha lá, passo número 1. Higienizar o ambiente. O segundo passo, escolher o limão muito bem. Lavar. Tem que ser muito preciso. Não sei pra quem lavar, se eu vou descascar. Só pra... Passo número 3. Achar a faca. Cadê a faca? Aqui a faca, Brás, ó. A faca aqui, ó. Não, tem outra faca ali. A faca, caralho. Não. Tem que ajudar aqui também, ó. Olha aí. Aqui o limãozinho. Vai, Tiago. Faz malabarismo aí, Tiago. Mas não perde o limão que não vai usar o limão na caipirinha. É, vai lá. Meu estilo aqui, ó. Meu estilo. Olha, ele achou que era festa junina hoje, mas não era bem assim. Estilo, ó. Malabarismo. Estilo Restart, na passarela, Fernanda. Ô, quando você gosta de futebol, por quê? Ó, carninha. Aqui eu ganhei hoje. É, no brigão. Olha aí. Fiu o Brás, ó. Fiu o Brás. O Brás é o especialista aqui, ó. YouTube. YouTube não. YouTube, não. YouTube, o www. Olha a nossa churrasqueira aqui, que beleza. Agora sim, ó. A faca profissional, hein. Essa daí já matou três. Três baratas. Olha, rapaz, como corta. Olha. Essa aí sim, hein. Cheio de vazio. Vou roubar o churrasqueiro. Essa aí é assassina. Essa aí é pra corintiano só, Brás. Corintiano tem que ser facão, velho. Ó, cortar o limão com muita precisão e com muito carinho. Cuidado com não cortar o dedo. Cuidado pra não arrancar o tampão do dedo, molecada. Se cortar o dedo... E a gente tem o nosso... O nosso sino de Belém aqui. Se cortar o dedo não tem problema. Tem mais um monte. Tem mais um monte. Se cortar o dedo não tem problema. Gesso e pino no hospital tem de sobra. Ó, tá menino, hein. Se viu aí. Calma. É furar o trem aqui, o caralho. Olha, ó, ele precisa do negócio. Você tá desperdiçando tempo da caipirinha, você viado. O que eu posso fazer? Eu tava me enzendo. Olha, ó, fala oi. Oi. Vamos usar o pretão. Ai, vamos usar o negão, Brás. Isso aí é comprido, hein. Rapaz, não é que tucho, cara. Caralho, dá até nem pra usar aqui. Dá até medo, assim. Deu certo, hein? Deu certo, hein? Terceiro passo, pegar açúcar. Terceiro passo, açúcar. E o quarto? Açúcar importado da Suíça. Que vai no chocolate da Copenhagen. Experimentar pra ver se não é sal. O canarinho fez muito com sal. Muito bem lembrado. Olha, eu dei com sal, mano. Eu já fiz com sal. É mesmo? Aí, tomamos, caralho. Tem sal aqui. Um errei. É verdade, é verdade. Um errei. Um errei. Pode ver se é até sal grosso. Não, é verdade. Olha a medida. Acrescentar o sal. Olha, a medida. É isso aí. A medida qual que é? A medida é na mente. É polegar do rei. Você pensa e coloca. É isso aí, é isso aí. Ô, Brás, olha, mas... Quer mais? Oi, aí, tá até cortadinho. Eu tô perfeitinho. Não, abre aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, aqui é até um local. Fazer um curso pra abrir esse negócio aqui. Tem que ter mestrado em caipirino isso aí. Aqui é o bicho? É. Não, esse aí também não, né? Já fizeram. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Lavar outra coisa. Deixa eu socar primeiro. Ó, torneira aberta. Já vai ser processado porque a torneira tá aberta, meu Deus. Aí, fechou a torneira. Quarto passo. Quarto passo. Socar. Socar com força e vontade. Socorro. Ô, assessor, cadê o gelo? Cadê o gelo, cara? Tem gelo. Tem gelo, sim, velho. Tem gelo. Ali na cerveja. Não tem gelo. Claro que tem gelo. Não tem gelo. Tem gelo, sim. Vai lá pegar, vagabundo. Faz alguma coisa aí, ô. Você acha que teu salário é fácil de pagar, assim? Pagar nada. Ah, mas... Nós não precisamos falar isso na câmera. Faz assim, ó. Olha que assessor, mas filha da puta. Olha o tamanho da pedra de gelo que ele traz. Você tem que quebrar. Ô, lazarento. Tá bom. Esse aqui guarda. Nossa, boboca também. Esse aí guarda pra amanhã. Eu? 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 Olha o quebrador de gelo. O nosso caipirinha, man, com muita habilidade. E muito gelo. E muito gelo. No amor de Deus, cara. Cadê a pinga? A pinga. Ô, detergente não serve. Pelo amor de Deus. Alô, a pinga 51. 7 segundos. Acrescenta daquele jeito. A dose certa. Qual que é a dose certa? A dose certa. É a maior possível. A maior possível. Qual que é a dose certa? Ele cantou a pinga e esqueceu. É tudo medido isso aqui. Fala aí, mas tudo friamente calculado. Agora a confiança dele. Agora nós vamos chacoalhar. Agora aqui, ó. Pega em dois. Agora tem que dançar. Aqui? Agora tem que dançar. Chacoalha eu aqui. Agora tem que dançar. Vai, 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 vai. Pega em dois. Calma, 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 calma. Calma! Essa é a hora que vocês estão esperando. Pronto? Experimenta, já. O santo líquido. O puro creme do milho. Isso daqui é a mata. Tem oito minutos de ar-se-bidro. 7h26. Pega no pino. 27. Pega oito. Essa é a melhor caipirinha do mundo. Tá ótimo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Essa é a melhor caipirinha do mundo. Tá vendo? Eu quero tomar também. Ó, o líquido. Não, mas não coloca mais açúcar. Não pode, não pode. Não, só tira o gosto do limão. Deixa assim, tá ótimo. Se botar mais açúcar, tira o gosto do... Ah, já era. Tem que pôr mais, pôr mais. Ó, Brás, achei que você não prestava pra nada. Como é que foi isso? Pra roubar terno, não presta. Pra roubar terno, você é caipirinha, pô. Ah lá, ó. Aí sim, aí sim. Ó, Brás, dá um positivo aí. Ficou bom o negócio? O Reginaldo falou que tá. Esse é o homem da caipirinha. Mas não experimenta, a pressão fica louca. E qual que é a dica pro pessoal aí em casa? Comprar pinga, limão, açúcar... E beber muito! E chamar ele, e beber muito! E aí, tá bom? Demais! E aí, tá bom? Nunca experimenta, velho. O experimento é caipirinha do Brás, rapaz. Só que o negócio é que é degustação eterna do negócio. Oh yeah!